Ele é digno de toda a alma, de toda a glória, de toda a opção, de estratégia e lugar Crê em isso, crê em que o Senhor está com você Crê em que você vai suportar todas as lutas, todas as famílias, todas as inflações Cairão por terra e o Senhor te dará a vitória Glória a Deus No deserto dessa vida Ele passa com você Ele vai jorrar água da rocha pra você beber Se a caminho tiver fome Ele vai mandar o pão E quando tiver fraco Ele te toma pela mão Não existe tempestade que Ele não possa deter Hoje, irmão, você vai ver como Deus vai operar Não existe tempestade que Ele não possa deter Hoje, irmão, você vai ver como Deus vai operar Pra te abençoar, Deus passa no deserto com você Vai jogar água da rocha pra você beber Vai descer e mandar o céu pra te alimentar Pra te abençoar Manda dúvida e glória pra te cobrir Só pro calor do deserto você não sentir Tudo isso Ele faz por você Pra te abençoar Pra te abençoar Ele é coluna de fogo pra te aquecer Saiba, filho, Ele cuida de você Você não está sozinho O deserto é difícil Mas é preciso passar Pra entrar na terra Pra entrar na terra você vai ter que lutar Com ele no deserto você não vai morrer Saiba que neste deserto Ele cuida de você Não desista agora, falta pouco pra chegar Siga em frente Ele abre o grão de mar Não existe tempestade que Ele não possa deter Hoje, irmão, você vai ver Como Deus vai operar Não existe tempestade que Ele não possa deter Hoje, irmão, você vai ver Como Deus vai operar Pra te abençoar Deus faz no deserto com você Vai jogar água na rocha pra você beber Vai descer, mandar o céu pra te alimentar Pra te abençoar Manda dúvida e glória pra te cobrir Só pro calor do deserto você não sentir Tudo isso Ele faz por você Pra te abençoar Ele é coluna de fogo pra te aquecer Saiba, filho, Ele cuida de você Você não está sozinho O deserto é difícil Mas é preciso passar Pra entrar na terra você vai ter que lutar Com ele no deserto você não vai morrer Saiba aqui neste deserto você não vai morrer E você não desista agora Não desista agora Falta pouco pra chegar Siga em frente Ele abre o grande mar Siga em frente Ele abre o grande mar Cria nessa promessa É a promessa de Deus para a sua vida Ele te dará vitória Ele estará contigo Ele te hervirá Ele te dará vitória Ele resgatará a tua família Ele te dará tudo o que você perdeu Ele vai resgatar para você de volta Aleluia E eu agradeço a tua comunidade Em nome de Jesus